Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Não é novidade para ninguém que para caminhar para um maior bem-estar individual ou coletivo, é fundamental olhar, estar mais perto e cuidar do mundo natural. O contato com árvores, animais, com a mata e com os espaços abertos em geral é fundamental, tem poder real de curar e de educar. Já tratamos disso aqui no Capital Natural diversas vezes. Mas e se tratarmos a natureza como uma mestra que pode nos inspirar e nos dar o poder de inovar? Muita gente acredita que o mundo natural, com seus bilhões de anos de evolução, acumulou conhecimento para os maiores desafios que enfrentamos hoje como sociedade, seja na área de mudanças climáticas, seja na engenharia, no design e até na forma como nos relacionamos. No programa de hoje, vamos falar de soluções baseadas na natureza e entender como elas podem representar uma mudança concreta de paradigma, de pensamento e produção de inovação, e nos levar para o desejado e urgente desenvolvimento sustentável. Para falar delas, estamos recebendo hoje a Malu Nunes, Mestre em Conservação da Natureza e Ciências Florestais e Diretora Executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, também Mestre em Ciências Florestais, Coordenador-Geral do Observatório do Clima e Gerente de Estratégias de Conservação da Fundação Grupo Boticário. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês dois, que vieram de Curitiba para poder conversar com a gente, mas o assunto é super importante. E eu queria começar perguntando para vocês o básico, o que são soluções básicas da natureza? Soluções baseadas na natureza. Baseadas. Baseadas na natureza. Sob um certo aspecto, podem ser básicas se você prestar atenção de que olhando para a natureza, os exemplos que a gente tira da natureza, seja de comportamentos, seja do próprio ecossistema, enfim, das questões todas que tem na natureza, tem nos ajudado a solucionar muitas coisas, tecnológicas inclusive. Então, as soluções baseadas na natureza, elas são soluções para problemas sociais ou econômicos das cidades que a sociedade está vivendo, os desafios de hoje da sociedade, e que elas levam em conta conservar a natureza, manter a natureza ou se inspirar na natureza para isso, para a solução desses problemas. Basicamente é isso. É um conceito bastante novo ainda no Brasil. A gente está trazendo aqui, aí sim nós é que agradecemos a oportunidade de contar um pouquinho aqui sobre essa estratégia de conservação da natureza que pode vir a solucionar muitos problemas no Brasil. Agora, quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, se eu canalizar aquele rio, trechinho, trouxer para cá e irrigar o meu solo, é uma solução baseada na natureza? Ou não é só apenas utilizar aquilo que ela dá, é entender como ela se renova diante de uma situação difícil? É entender os mecanismos que a natureza encontra para solucionar desafios que todo ser vivo, que todo o sistema precisa equacionar. Algumas dessas soluções nem têm elementos diretamente naturais. Eles se inspiram, como por exemplo, você definir um tipo de tinta para colorir algum produto baseada nas cores de uma borboleta. Como que a natureza consegue trabalhar com aquelas cores? E o engenheiro vai lá, ou um químico, ou os dois juntos e observam que não é só uma questão de pigmento, e sim, por exemplo, a inclinação das escamas que formam a asa, por exemplo, de uma borboleta, ou as penas de uma ave, a forma, o ângulo que ela está e que a luz incide, que gera uma cor que pode ser útil para a indústria, para qualquer, para o design, para a arquitetura. Então, às vezes, você simplesmente aprende aquela solução tecnológica. Outras vezes, você usa a natureza para resolver um problema, como, por exemplo, tratamento de esgoto ou de efluente. Como que a natureza faz com os resíduos? Como que ela trata? A gente tem sistemas ecológicos que processam resíduos. Como que eu posso me inspirar nisso e usar esses sistemas para tratar o resíduo humano? E aí, sim, eu uso elementos da natureza. Eu vou propor um desafio, porque o dia que observarem suficientemente um beija-flor e descobrirem como ele consegue fazer aquilo ali, a gente viaja na velocidade da luz. Exato. Vai atravessar o espaço-tempo, porque aquilo ali é de uma energia, de um pedacinho de ser tão incrível, que a gente aplaude. Tem até uns aviões que param em porta-aviões que se inspiram no beija-flor. A turbina gira e o avião desce, ele sobe e desce verticalmente e depois que ele está no ar, ele vai para frente, fazendo um giro, porque o beija-flor, ele para no ar, sobe e desce. A Bia que o beija-flor... O beija-flor é inspirador. Ele é inspirador. Agora, são ações individuais, quer dizer, uma coisa pontual, ou isso pode ser atrelado? Apesar de que você já, em parte, respondeu isso, né, André? Você pode usar desse conhecimento e fazer totalmente não vinculado à natureza, mas usar isso para uma tecnologia totalmente humana. Mas há a possibilidade dessa parceria, que se envolve a engenharia e o conhecimento baseado na natureza para aplicar também na natureza. Eu acho que... Eu queria voltar no exemplo que você mesma deu, do rio, canalizar um rio. Então, você tem uma opção de canalizar esse rio, ok, pode resolver um problema de enchente imediato, né, que está acontecendo ali, com uma obra tradicional de engenharia. Mas se você usar uma solução baseada na natureza, você pode até combinar essa obra de engenharia com, em parte, conservação. Por exemplo, de não ocupar essa beira, essa margem de rio, de reflorestar ou de manter a vegetação. E assim você tanto vai resolver o problema da enchente, quanto você vai trazer mais benefícios dos ecossistemas conservados para aquela população. Benefícios de saúde, de lazer, até o próprio espaço, né, um espaço natural no meio de uma cidade, o quão importante é. Então, a diferença básica, eu acho que bem superficialmente falando, é isso, né. A solução baseada na natureza, ela tem mais benefícios do que só resolver aquele problema. Ela traz uma resiliência maior para aquele ambiente e para a própria sociedade que está ali. A gente pode considerar uma solução baseada na natureza, ver como o rio Tietê se autodespolui com o passar do tempo. As pessoas em casa podem não saber, quem nos assiste pela internet, que seja, o Tietê, ele tem, através do estado de São Paulo inteiro, né, ele, acho que tem mais mil quilômetros, alguma coisa assim, posso estar dando um número errado. E ele é extremamente poluído, em coisa de 70, 80 quilômetros, é um trecho muito pequeno aqui de Guarulhos, São Paulo, passa um pouco para frente. E dali a pouco começam a ter quedas e quedas e quedas, e ele vai se arejando, areando, não é arejando, areando, né. E aí é ruim até para a população, fica aquele cheiro, aquela espuma toda, mas dali a pouco, lá na frente, quase que sozinho, ele consegue estar bem mais limpo. Isso também é uma forma, esse tipo de coisa que acontece na natureza? Sim, você se inspira nisso e você pode fazer, por exemplo, tratamentos de efluentes de esgoto, usando quedas, escadas, que você constrói para que a água faça esse mesmo movimento e aí seja oxigenado e com isso ela vai se purificando. É um bom exemplo. Não tira a bateria, o casaco, o sofá de dentro, mas pelo menos os produtos químicos podem reduzir a quantidade. Exatamente. E esse é um dos desafios que a gente tem hoje, por isso a Fundação está investindo muito em divulgar informações e iniciativas de soluções baseadas na natureza, né, André? Porque é um dos desafios que a gente tem, a falta de informação. E sempre um mito, uma pré-ideia, um pré-conceito de que essa solução vai custar mais caro ou vai demorar mais, ou enfim, é menos conhecida. Então, acho que é importante essa comparação que a gente acabou de fazer, né? O quanto custaria você tratar e o quanto custa você evitar aquela poluição da água ou do ar, né? Que são, que é o uso das soluções baseadas na natureza atrás. Então, ele, em alguns momentos, claro que tem um investimento, sim, mas em alguns momentos, comparando com um projeto tradicional, ele pode até ser mais econômico. Aliás, eu queria falar disso, né? Quer dizer, a Fundação fez uma chamada com propostas de soluções baseadas na natureza. Como é que funcionou isso? Como é que está sendo? Explica um pouquinho para mim. Bom, a gente já vem há algum tempo trabalhando com o tema, fizemos estudos, divulgamos estudos e a intenção era buscar exemplos práticos justamente para que as pessoas vejam que problemas reais da sociedade estão sendo equacionados com essas soluções e por diferentes setores, desde universidades, empresas, governos e pessoas individualmente fazendo isso. Então, fizemos uma chamada ampla em que todas... O trabalho falou, gente, nós precisamos de boas ideias. Isso. Ok. Quem já tem uma boa ideia, quem já implementou, quem já está fazendo, quem está começando agora ou quem já pôs pelo menos a ideia no papel, serve. Manda para a gente. E aí, nós recebemos quase uma centena de propostas e a maioria delas, inclusive, de empresas. E, além disso, fomos fazendo seleção disso e chegamos num número de 15, 20, em que a gente achou que estavam mais elaboradas, não apenas que eram boas ideias, mas tinham melhores argumentos, estavam mais bem explicadas, caracterizando bem qual o problema que elas se propunham a resolver, como que a natureza ajudava nisso. E a ideia, então, é agora lançar uma publicação online, divulgando isso, para que outras pessoas se inspirem nessas ideias que foram... que já estão muitas delas em andamento, para que essas soluções baseadas na natureza ganhem cada vez mais espaço. Então, a ideia era divulgar o tema, reunir experiências reais e divulgar essas experiências para inspirar outros. Mas, peraí, que eu sou curiosa, eu vou querer saber um pouquinho mais de tudo isso aí. A gente já já volta, vou fazer uma pausa rapidinha com o Capital Natural, mas não saia daí, porque a gente tem muito para conversar. Estamos de volta com o Capital Natural, que trata hoje das chamadas soluções baseadas na natureza, e recebe Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, coordenador-geral do Observatório do Clima. Bom, a gente estava falando dessa chamada feita pela Fundação, e foram uns 15, 20 ali selecionados. Agora, como vocês vão fazer para alçar isso e atingir o maior número de pessoas? Então, a Fundação já vem trabalhando nisso desde 2015. O primeiro foi um relatório, André, um estudo que nós fizemos com casos do mundo todo de soluções baseadas na natureza. E algumas delas a gente verificou que eram soluções que usavam o conceito, mas não se identificavam como tal, não se chamavam. Porque é um conceito novo, né? A partir disso, a gente viu que tinha que trazer para o Brasil esse conceito de uma forma mais forte. Por isso a chamada. Então, vamos identificar casos brasileiros que a gente possa divulgar e que sejam da nossa realidade aqui. E aí tem uma chance maior de serem aceitos pelos tomadores de decisão, né? Sejam as empresas privadas, sejam os órgãos públicos e a própria academia nas pesquisas. Então, a ideia dessa chamada é a gente ter uma publicação específica com todas elas. Tem o case concreto, tem entrevista com os proponentes, então explicando um pouquinho mais qual é o objetivo, o que ele espera conseguir, qual é a vantagem, enfim, os desafios dessas soluções. E aí a gente precisa continuar essa divulgação cada vez mais, né, André? Vocês pretendem, por exemplo, fazer a ponte como interlocutores do poder público, com outras empresas? Sim, a gente tem trabalhado muito com políticas públicas, então a gente leva esses conceitos, leva esses resultados para tomadores de decisão. E a gente tem na sequência outras ações planejadas, como, por exemplo, a divulgação de alguns projetos com os quais a gente se envolveu e com outras instituições também. que já estão sendo concluídos agora nessa virada de ano, para que em 2018 a gente possa levar resultados focados aí, nesse caso, principalmente em regiões de mananciagem de abastecimento público, em grandes regiões metropolitanas, em cidades de diferentes regiões do Brasil, em que a gente está mostrando como a infraestrutura verde pode ajudar a solucionar problemas, como crise hídrica, mas também enchentes, maior resiliência a eventos climáticos extremos. Então, a ideia foi, primeiro, abordar a questão mais didaticamente, mais conceitualmente, depois trazer aquilo que está no chão e agora trazer dados um pouco também para 2018 mais aprofundados, com monitoramentos, dados coletados, mostrando números, comparando coisas e mostrando resultados. Eu entendo que, por melhor que seja a ideia, para tanto a empresa quanto o poder público abraçar isso, tem que ter número. E número envolve dinheiro, lucro, aquela coisa. E isso eu acho que é a maior dificuldade, porque a ideia pode ser fantástica, mas a aplicação dela na prática pode, eu não digo só inviável, mas tem um custo que talvez não seja atrativo. Perfeito. Eu acho que é bem importante. Não só custo, obviamente, porque, claro, quem for investir nisso vai comparar. Como é que eu, quanto me custa um projeto tradicional versus um projeto baseado... Custa poluir e não poluir. Não poluir. Quanto custa eu restaurar ou eu recuperar ou eu conservar essa natureza ou deixar para alguém mais tarde pagar por isso. Então, é bem importante ter os números, um pouco do nosso objetivo com essa chamada foi trazer dados concretos, mas também dados concretos dos benefícios. Porque aí a medição também fica um pouquinho diferente. Você tem que considerar nesse custo, que é um investimento, e que você vai ter outros benefícios também. Então, medindo isso tudo, acho que sempre é uma dificuldade, medição de resultado concreto de projeto, seja projeto social, seja projeto de conservação da natureza. Eu acho que de conservação tem um extra ainda, que normalmente é médio e longo prazo. Então, sempre a medição é um desafio. E eu acho que a gente, com esses casos, a gente começa a desmistificar um pouco, trazer mais concreto números para que os tomadores de decisão consigam ter uma visão mais real dessa viabilidade dos projetos. E aí possam escolher, né? É, para deixar um pouco mais claro também, a gente tem usado outras tecnologias como o sistema de informações geográficas, mapeamentos, identificando, por exemplo, em bacias hidrográficas, quais são os pontos naquela bacia hidrográfica que mais contribuem com os sedimentos que vão parar, por exemplo, dentro de um rio e vão acabar assoreando esse rio, vão gerando turbidez na água e trazendo prejuízos para a navegação, para a pesca e mesmo para a potabilidade da água. E aí, a partir do momento que a gente usa essas tecnologias para identificar esses pontos, a gente tem que ter outras estratégias para não deixar esses pontos específicos se degradarem, aqueles que ainda estão conservados, ou para restaurar aqueles que já estão degradados, mostrando matematicamente, através de modelagens e de tecnologias, que esses são os pontos que mais contribuem com o problema e que, por isso, são aqueles que precisam mais urgentemente serem equacionados. E aí a gente vai buscar as soluções baseadas na natureza para equacionar esses problemas nesses pontos específicos. Eu, claro, vou entrar ainda em exemplos para as pessoas entenderem na prática isso, mas queria entender de onde vem isso. Porque vocês falaram que é recente a terminologia. Às vezes as pessoas já faziam isso e nem sabiam que era esse o termo que passa a ser usado, pouco menos de uma década para cá. Mas onde que nasce a ideia de soluções baseadas na natureza? Bom, isso vem da União Internacional de Conservação da Natureza, que é uma instituição já bem antiga que reúne pesquisadores, pessoas, governos e instituições e também empresas no mundo inteiro que trabalham com a questão da conservação. É uma associação. E devido principalmente às grandes convenções de meio ambiente da ONU, que tratam de desertificação, de mudanças climáticas, de biodiversidade, e também todas essas discussões de desenvolvimento sustentável, esses profissionais começaram a perceber que a natureza era parte da solução, parte do problema, muitas vezes, era impactada. E que seria interessante unificar esses conceitos num conceito maior que são as soluções baseadas na natureza. Mas dentro de soluções baseadas na natureza, existem várias outras técnicas, outros conceitos que são integrados, que são menores do que solução baseada na natureza, mas que já vinham sendo feitos e muita gente não atenta para o fato disso ser uma solução. A questão mais interessante aí não foi inventar uma nova metodologia, mas foi você, de fato, unir um problema com uma solução. Porque os projetos ambientais e de desenvolvimento sustentável já vinham sendo feitos há muito tempo, porém, sem essa pegada forte em relacionar uma solução que usa a natureza para um problema que afeta a sociedade. E aí você fazer bem essa amarração entre qual o problema, qual a solução que você propõe e como você mede para ver se ela está funcionando. E no mundo... Desculpa, pode falar maluco. E aí eu ia dizer que esse é o link perfeito para a atuação da Fundação Grupo Boticário. Porque a gente começa como uma fundação lá nos idos de 90, antes, o André mencionou as convenções de desenvolvimento sustentável. Antes da Rio 92, que foi a convenção que tratou do desenvolvimento sustentável, que promoveu esse conceito mais fortemente, a fundação já foi criada. Mas numa pegada muito de apoiar projetos, a gente financia, até hoje financiamos, mas começamos só com esse programa, de financiar projetos de quem está em campo, conservando, restaurando, estudando, enfim, a natureza. Depois disso, começamos a trabalhar muito forte com áreas protegidas, áreas naturais protegidas, que é onde você tem a grande concentração de áreas ainda íntegras, de ecossistemas naturais íntegros, onde você tem uma concentração de biodiversidade. E depois disso, sempre ficava aquela... quase que uma frustração, de ver como a conservação da natureza não era conectada nem com as pessoas, com poucas pessoas, vamos dizer assim, e nem com as decisões de país, de governo. Então, o quanto a gente ainda tem uma fraqueza que é assim, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Ministério... Todo mundo deveria ter esse olhar, deveria planejar as coisas de uma forma que considerasse a conservação. Esse é o nosso sonho de consumo, como fundação que trabalha com esse foco. E aí, quando vem um conceito que une a conservação da natureza com negócios, com, enfim, problemas sociais, problemas ambientais que as cidades vivem, fica mais... Para mim, fica muito mais clara essa conexão. E o quanto é importante, sim, conservar... O país ter uma estratégia de conservação da biodiversidade, incluída nas suas prioridades, né? Olhar para isso de uma forma estruturada. Então, esse é um link para nós, assim, o conceito é muito caro, né? A gente está bastante animada em promover esse conceito para que a gente tenha projetos de governo, de sociedade, de empresas e de todos os setores. E falando em todos os setores, a gente normalmente também tem um trabalho muito forte, né, André? De pegar os resultados de projeto, os estudos que a gente promove e levar esses dados para quem toma decisão e pode utilizar esses dados para melhorar a sua decisão. Olha, que bom! Então, setor público, governos locais, governos estaduais, governo federal, quando é o caso, setor privado, muitas vezes, né? Academia, pessoas que possam tomar decisões baseadas naquelas informações. Então, também é um trabalho que eu acho que é importante. Ok, você promove resultados em conservação nos projetos, com base nesses resultados e nessas descobertas, a gente leva também para os tomadores de decisão. E essa é a ideia dessa chamada. Então, não vai terminar aí. A gente tenta ajudar do lado de cá, né? Com prensa, como mídia, para poder fazer essa divulgação. Que continua, porque eu vou fazer uma rápida pausa, não dá nem para tomar água, desiste, porque é muito rápido. Estamos de volta com o programa Capital Natural e hoje estamos conversando sobre a chamada Soluções Baseadas na Natureza, com Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e André Ferretti, coordenador-geral do Observatório do Clima, que também faz parte do Grupo Boticário. A gente terminou o último bloco falando, enfim, eu queria, na verdade, começar esse perguntando para vocês sobre as soluções baseadas na natureza no mundo. Tem algum país que está à frente disso? Olha, tem alguns países que usam isso mais estrategicamente, como, por exemplo, a Costa Rica. A Costa Rica, ela usa muito bem o seu patrimônio natural em benefício de sua população. Então, uma pessoa, quando paga uma conta de água na Costa Rica, ela sabe de que bacia hidrográfica veio essa água e que proprietários rurais estão sendo apoiados pelas empresas de água, pelo governo, para manter aquela água limpa ou para melhorar a água, para que no futuro você precise de menos tratamento químico, por exemplo, para dar potabilidade a essa água. Então, isso é um exemplo bem prático de como um país utilizando muito bem esse seu patrimônio e usando esse patrimônio em prol da qualidade de vida das pessoas. E aí, aparece isso em relação aos negócios. Tem muitas empresas que usam a água como principal matéria-prima ou que a própria água é a vida da empresa. Uma empresa de água, de abastecimento público, ou uma empresa de água mineral, de qualquer tipo de bebida, mesmo de agricultura, que usa muita água. Para todos esses negócios, em tudo na nossa vida, a água é essencial, eles perceberam muito bem isso e fizeram essas amarrações. Então, uma parte da conta de água vai para um fundo que mantém ações baseadas na natureza, soluções, em cada bacia hidrográfica, visando não só manter o que eles têm hoje, mas melhorar para o futuro. Olha que boa iniciativa isso. Por favor, Malu. Não, é isso, né? É quando a conservação e a natureza é vista pelo país como um patrimônio natural, não como um recurso de uso imediato. Sim, sim, sim. Agora, no Brasil, a gente tem um país tão gigantesco, com dificuldades muito locais, com uma biodiversidade incrível. Aí temos dinâmicas bem diferentes a serem tratadas. Então, temos soluções baseadas na natureza de cada região. Então, quando a gente fala de uma região mais desidificada, uma região mais árida, quando a gente fala no meio da Mata Atlântica, são necessidades diferentes e soluções diferentes, mas que também podem ser aplicadas em regiões completamente distantes, né? Sim, a gente tem exemplos, região amazônica, a gente... O que tem sido feito muito hoje? As pessoas tiram a floresta para produzir proteína animal ou mesmo vegetal, né? Soja... Então, você desmata, produz soja, desmata e produz carne de gado. Um exemplo de uma solução baseada na natureza é olhar para aquele ecossistema, que é super rico, e ver como que aquele ecossistema produz proteína e como que a gente poderia se inspirar nisso sem destruir o ecossistema. E, por exemplo, existem iniciativas que produzem proteína do peixe, que é na Amazônia, né? A maior base hidrográfica do mundo, riquíssima em peixes, em diversidade de peixes. E aí você usar aquelas espécies da própria região, que já estão adaptadas àquilo ali, sem precisar destruir a floresta, usando pequenas áreas e produzindo muita proteína e beneficiando toda aquela população e também outras pessoas mundo afora com aquela proteína. Existem exemplos de regiões que o grande problema é saneamento básico. Então, você utiliza... existem técnicas que utilizam as raízes das plantas para tratar o esgoto da casa das pessoas e a água, no final, sai limpinha. Jura? Sai limpinha. Então, isso se chama tratamento de efluentes por zona de raízes. Existem vários projetos, inclusive no Brasil, projetos já implementados em comunidades, em escolas, em empresas, mostrando que isso funciona. Onde tem isso? Por exemplo, no litoral do Paraná existem várias, várias escolas, existem comunidades, existem parques, reservas. Em Foz do Iguaçu também tem. No estado do Paraná tem várias, mas no Brasil existem isso. E no caso do Paraná eu conheço porque foram utilizadas essas técnicas em ilhas do litoral do Paraná e as plantas utilizadas eram plantas nativas de cada uma daquelas ilhas. Em vez de se escolher uma ou duas espécies e replicar isso em tudo, tomou-se o cuidado de procurar planta que ocorria naturalmente ali e utilizar. E basicamente é um filtro, é uma caixa que se faz, às vezes se usa uma lona, às vezes um buraco com uma lona, às vezes se usa uma própria caixa d'água ou algo de alvenaria, vai depender do tamanho. Mas por isso é uma solução local, o seu condomínio faz uma estrutura dessa. Cada cinco casas você tem uma estrutura dessa, você podia fazer isso. Podia fazer isso. Pipocando para tudo quanto é lugar. Basicamente você usa pedra, areia, diferentes granulometrias para segurar sedimentos e tal e plantas que consomem a matéria orgânica que fica naquele filtro. Porque se você não tiver algo que consuma aquilo, aquilo vai aumentando, vai se concentrando ali e trava todo o sistema. A ideia da planta é que ela vai consumindo aquela matéria. E aí você poda a planta, então você transforma aquele resíduo orgânico em matéria vegetal, você poda aquela biomassa, tira dali para que cresça mais e assim vai. Que fantástico! Então é uma tecnologia, a natureza faz isso e a gente pode se espelhar nisso e resolver problemas. Existem exemplos, por exemplo, em Nova York. Nova York tinha um grande problema com potabilidade de água, eles previam que no futuro precisariam de mais água e a água estava vindo cada vez pior e eles planejaram estruturas para tratar a água e fornecer isso no futuro para a sociedade e viram o quanto isso custava. E paralelamente eles tiveram a ideia de comparar com uma proposta de conservação da região de mananciais, apoiando os proprietários rurais, pagando para que eles conservassem aquelas áreas e não deixassem a água piorar de qualidade. E eles viram que era mais barato, resolveram investir isso e hoje a cidade de Nova York bebe água de uma região, isso já tem sido divulgado há muito tempo, mundo afora. Tem um pesquisador que já veio para o Brasil, já veio inclusive a convite da Fundação Grupo Boticário, o Albert Appleton, que foi o cara que pensou nisso pela primeira vez, tem 20 anos já. Mas eles utilizam a própria natureza para filtrar e para melhorar a qualidade de água que hoje abastece Nova York e aí não precisaram fazer estações de tratamento de esgoto e de água. E a ideia foi o seguinte, chegar para o consumidor e falar assim, olha, você pode ter uma água que vem suja e vai precisar ser tratada quimicamente para você beber ou uma água que nunca vai ser suja, vai vir limpa originalmente. Qual é a água que você prefere tomar? Uma que veio poluída e teve que ser tratada quimicamente ou uma que nunca foi poluída? E as pessoas falaram, eu prefiro tomar uma água não poluída. E se eu te disser que fazer isso vai ser mais barato do que construir as estações de tratamento, você topa? Olha, eu estou chegando no fim deste programa, porque a nossa conversa vai se estender um pouco mais, mas eu queria perguntar para vocês, a gente vai ter a publicação com essa chamada, quando que vai acontecer? O evento que lança a chamada com os cases brasileiros de soluções baseadas na natureza é dia 14 de dezembro e a partir disso vai estar disponível online e em português e em inglês também uma publicação com esses cases. A gente pode chamar um link? Onde é que vai ser essa publicação? Sim, ela vai estar linkada no GVSES, que é o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, eles têm uma revista que fala de sustentabilidade, que é a página 22. Então vai estar na página 22 e vai estar no site deles, também com chamada no site da Fundação Grupo Boticário também. Olha, parabéns para vocês, eu vou continuar essa conversa porque é o seguinte, o programa dessa semana fica por aqui, mas na semana que vem a gente vai continuar essa conversa. Eu agradeço muito a presença da Malu Nunes, diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, e o André Ferretti, coordenador-geral do Observatório do Clima e gerente de estratégia de conservação da Fundação Grupo Boticário. Fique com a gente, acesse e curta a nossa página no Facebook e veja os nossos vídeos no portal bandnewstv.com.br e no YouTube em HD. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí